Vai de roda E na parede que a parede solta a pó Se gostar aqui do meu braço Que esta noite dorme só Sobeiro, sopala e puro Carreiro, sopala e boi Moça, sopala e namoro Véios, novos, não que foi Vem cê diz que sabe, sabe Tem outro que sabe, pai Tem gente que tira a roupa Dola só que vence, pai Vai de roda, vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar com a minha verde Não se encoste na parede Que a parede solta a pó Se gostar aqui do meu braço Que esta noite dorme só Eu joguei fuma na água Os peixinhos fez cardume Amor que não é sincero É uma rosa sem perfume Foi pai ou caiu da flor Foi areia quem bebeu É que nem felicidade Que ao nascer logo morreu Vai de roda Vai de roda, vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar com a minha verde Não se encoste na parede Que a parede solta a pó Se gostar aqui do meu braço Que esta noite dorme só Roteiro só fala em burro Carreiro só fala em boi Moça só fala em namoro O velho só conta o que foi Vê se diz que sabe, sabe Tem outro que sabe mais Tem rete que tira a pomba Não se encoste na parede Não se encoste na parede